O aplicativo da Lala e as Letras segue uma metodologia baseada em evidência científica e estimula habilidades que formam os pilares da leitura de maneira sistemática. Essas habilidades podem ser ainda mais fortalecidas quando os jogos digitais são realizados em conjunto com atividades não digitais. Isso é o que chamamos de aprendizagem híbrida. Aprendizagem híbrida acontece quando diversificamos as ferramentas educacionais, ou seja, quando usamos um aplicativo junto com livros, atividades em papel, brincadeiras de roda. Dessa forma, oferecemos o melhor dos dois mundos às crianças e ajudamos com que elas extrapolem o que aprenderam no aplicativo a outros contextos. Desenvolvemos atividades e folhas de exercícios que podem ser usadas junto com o aplicativo. Além de reduzir o tempo nas telas, também ajuda a manter o seu filho motivado a aprender mais. Depois que a criança concluiu uma parte dos jogos e aprendeu, por exemplo, um conjunto de novas letras, é uma boa hora para fazer uma pausa das telas e alternar para uma outra atividade em papel ou uma outra brincadeira com os sons e novas letras aprendidas. Você também pode reforçar ainda mais o aprendizado sem usar nenhum material especial. No dia a dia com as crianças, estamos cercados por palavras, palavras escritas, pessoas falando e pessoas cantando. A gente pode usar esses momentos de interação, quando estamos brincando no parquinho ou na hora do lanche, e naturalmente estimular habilidades que vão facilitar a aprendizagem da leitura no futuro. Os jogos da Lala e as letras vão ajudar os pais a entenderem a mecânica por trás da aprendizagem da leitura. E a gente espera que te inspire a criar novos jogos e atividades que se encaixem no seu dia a dia.